A alimentação, gente, não é só uma fonte de combustível, é uma sinalização hormonal. Sempre que você coloca comida na sua boca, você está aumentando um hormônio que faz guardar gordura. Insulina é o hormônio que guarda, é o hormônio do armazenamento, né? É o hormônio da sobrevivência que vai fazer a gente guardar dinheiro no cofre para quando a gente precisar. E quando a gente não come, a gente baixa esse hormônio, a insulina mais uma vez, e aí o corpo entra no estado de utilização. Em vez de guardar, ele começa a gastar. Então, nada mais que a gente tem que fazer é aumentar o intervalo em que a gente se alimenta, né? Diminuir a frequência, dessa forma você vai conseguir ter vales de insulina e o seu corpo utilizar energia armazenada. Para emagrecimento, essa definição simples e rápida é a coisa mais simples do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí